Eu gostaria de viver cada minuto da minha vida com você e o resto da minha vida. Hoje vem, hoje vem, hein? Nunca esqueça, tenho um segundo, eu tenho amor maior, como é grande o meu amor por você. Eu quero ser o padrinho de casamento. Mas como é grande o meu amor por você. Foi o padrinho. Foi o padrinho. Foi o padrinho. E aí